Então também, feita a retificação da ata da 42ª reunião já explicada pelo Dr. Reif, agora sim, podemos então chamar o bloco, anunciar a sequência, vamos deliberar os itens e chamar o bloco. Bom dia a todos os presentes e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de anunciar a ordem de deliberação, passarei a fazer breves informes. Foram retirados de pauta os itens 11 e 30. Foram destacados da pauta os itens 17, 18, 19 e o 20. O item de número 18 será o último a ser deliberado no dia de hoje. Os processos então serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 15 a 30, mas com exceção do 30 que foi retirado de pauta, bem como dos que foram destacados. Na sequência serão deliberados os itens 9, 12, 13, 14, 19, 20 e 17. Todos eles com previsão de haver sustentação oral. Dessa forma, submeto a deliberação da diretoria e os processos que acompanham o bloco e aproveito a oportunidade para informar que as minutos dos votos e atos administrativos destes processos estão disponíveis em nossa página na internet desde a última quinta-feira. Dago, se há interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação do bloco da pauta, compreendido então dos itens 15 a 30, exceto os itens 17, 18, 19 e 20 que foram destacados e o 30 que foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.